Olá pessoal, eu tô aqui em Belzonte com essa luz super romântica aqui que eu quase quebrei inclusive e eu tinha planejado um vídeo pra hoje, inclusive eu deixo isso planejado quando eu vou viajar e tudo mais mas a coisa mudou um pouquinho e eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho porque o que tá acontecendo é... e eu não quero ser alarmista, sabe? porque assim, eu quero falar assim, tem uma crise rolando na China mas o Banco Central da China tá agindo como se tivesse esse é o ponto central desse vídeo aqui, porque o que tá rolando? o ponto central é que no domingo, o que é justo uma coisa já pra você ficar meio... escuta, não é normal um Banco Central se reunir num domingo pra decidir política monetária? você não tem mais o que fazer? num domingo, o Banco Central chinês vai lá e corta a taxa de... o requerimento de reserva dos bancos chineses pra liberar 100 bilhões de dólares de crédito pra bancos chineses gente, espera, escuta aqui, não, ó eu não quero dizer que vocês estão numa crise mas do jeito que vocês estão agindo não é assim o jeito de agir de um banco calmo que tá falando, não, tá tudo certo a gente super não precisa se reunir num domingo pra meter 100 bilhões de dólares na economia e isso é só uma coisa eles fizeram mais outras mudancinhas de juros algumas coisinhas assim que eu não vou entrar muito no detalhe porque quem entende disso já sabe quem não entende eu vou tentar explicar porque é uma coisa muito longa e não importa mas eles estão fazendo esses movimentos pra tentar injitar liquidez dentro do sistema chinês que já está sofrendo por dois motivos principalmente que é a redução de liquidez no mundo bancos centrais apertando e tudo mais e causando uma falta de liquidez que vai impactar a China mesmo ela sendo relativamente fechada porque vai impactar os negócios que eles fazem contra os países e enfim, eventualmente espirra e o segundo efeito agora é essa guerra comercial entre Estados Unidos e China tem tudo pra reduzir os lucros ou até zerar em alguns casos ou destruir empresas chinesas que exportam pros Estados Unidos ou importam materiais dependem muito pesadamente disso tanto que quando o Trump começou a meter as tarifas mesmo você teve ações que deram um limit breaker quando ela cai tanto que o mercado desliga pra ela falando, ó, seguinte, ó você tá caindo tanto você vai ali pro cantinho do pensamento ok? e você vai pensar sobre esse negócio se você quer continuar caindo ou não esse é uma medida que existe aconteceu com várias e continua acontecendo e o Trump inclusive tá escalando a retórica saiu uma história aí de que ele pode proibir investimentos chineses nos Estados Unidos mas depois o próprio gabinete saiu falando não, 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 não fake news então é aquela coisa assim que não dá pra saber exatamente mas o fato é tá todo mundo na ponta dos pés pensando, meu Deus o que pode acontecer e isso tá feito no mercado chinês muito pesadamente o que leva a esses tipos de ações do banco central o que quando você combina com toda essa análise de bancos centrais que tá acontecendo recentemente e o fato de que o impulso não é impulso de crédito a injeção de liquidez no mundo por bancos centrais vai entrar no negativo em breve e você já tem as curvas de títulos invertendo quando você junta com tudo isso você fala assim ó cara é pra uma crise acontecer mais ou menos agora ok? tipo, sei lá, daqui seis meses um ano eu não quero botar uma data nisso porque é muito ruim fazer isso mas é bem claro que a gente já passou do topo não tem mais pra cima agora essa vez você fala ó, é pra chover em algum ponto e eu tô vendo pessoas saindo de casa com guarda-chuva e pessoas abrindo um guarda-chuva então assim eu não quero dizer nada mas é meio suspeito isso tá acontecendo e como eu falei no vídeo sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China isso tudo depende de quando que vão parar essas retaliações e aí que agrava a situação porque saiu outra notícia hoje também do primeiro-ministro chinês é o primeiro-ministro que eles têm ah, o o chefão manda a chuva deles lá eu esqueci agora o termo técnico nossa, parece super inteligente com os termos e faz uma deslizada dessa né puta merda hein Rafael mas enfim saiu o que ele falou olha, é o seguinte ó vocês ocidentais tem uma certa cultura de que quando vocês levam um tapa na cara vocês dão um outro lá da cara na nossa cultura não é meter uma porrada mesmo então ele falou ó, saiu saiu a educação saiu agora o vamos ver agora vamos pra porrada vocês querem guerra comercial firmeza campeão vamos sentar a lenha então assim não tem nenhuma notícia boa nessa história toda e as ações do Banco Central chinês estão telegrafando isso né eu sempre tô prestando atenção nos bancos centrais e honestamente tudo isso que importa hoje eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso sobre uma coisa que o Jerome Powell falou recentemente numa entrevista daquelas depois de subir o Natasch Juros mas enfim mas é muito importante você ler isso e é muito difícil você ler o Banco Central da China porque eles não falam nada você pode ler o Banco Central Europeu porque eles vão falam né o Mario Draghi vai lá e fala algumas coisas você pode pensar assim pode ser que ele tá mentindo mas pelo menos você pode tentar fazer uma crisologia ler o que o cara tá falando o Kuroda é muito massa porque vocês sabem que é insanidade até tipo meio alívio humorístico o Jerome Powell também e todos os presidentes do Banco Central antes eles eram relativamente claros nisso em vários aspectos até cumpriam o que falavam mesmo que eles errassem catastroficamente em dizer que por exemplo tem uma do Ben Burn aqui é isso dele falando assim meses antes da crise de 2008 não tem bolha eles erram nisso mas assim quando eles prometem que políticas tendem a cumprir então você consegue ler isso mas o Banco Central Chinês não tem isso e mesmo se tivesse tá tudo em chinês então fazer o que? mas a gente consegue ler as ações deles e quando você olha essas ações você fala olha essas são ações que você toma em crises essas são ações que você toma em situações de pouca liquidez isso são ações que você toma em alto desespero pra tentar meter a dinheiro no sistema pra tentar salvar a coisa então assim opa deixa eu inverter a coisa aqui então assim né quer dizer alguma coisa e só pra encerrar a outra coisa que você pode estar se perguntando é assim mas bom em que outras situações eles tomaram essas decisões de reduzir reservas bom em 2011 quando a Europa quase derreteu é pois é e a gente quase teve um retorno da crise de 2008 e em 2015 né quando a bolha chinesa ameaçou estourar e a bolsa chinesa quase colapsou e daí o governo teve que entrar assim tipo proibindo vender e coisas desse tipo então assim eles fazem esse tipo de coisa quando a coisa tá ou caindo ou prestes a cair então eu não tô dizendo que tá caindo ou prestes a cair eu não tô dizendo isso tô dizendo que isso tem que acontecer eventualmente e eles estão se comportando como se isso tivesse de fato acontecendo é só isso que eu tô dizendo ok as notícias estão no Zero Head a maior parte delas algumas tá em alguns outros sites que o Zero Head lê e até o Investing.com e até o valor porque assim jornais brasileiros tendem a não ligar pra isso honestamente talvez seja muito distante eu não vou debater isso mas até o valor eu olhei e falei os caras tão reduzindo a reserva escuta aqui que desespero é esse que você precisa de 100 bilhões de dólares agora escuta tá tudo certo aí ô pessoal sabe então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo diferente também porque eu gosto de fazer vídeos assim quando eu tô na estrada né certamente vai ter esses vídeos de Portugal e ainda não tá confirmado se eu vou pra Lituânia palestrar lá na conference tamo vendo ainda mas sim talvez tenha um risco de eu ir pra Lituânia palestrar lá então se você estiver na região apareça a conferência de graça e talvez eu dê uma passada na Estônia também porque mano é Estônia tipo você vai até a Lituânia filha da puta pega um voo de 50 minutos e vai na Estônia né então aí definitivamente se eu puder se eu for pra lá vai ter vídeos tipo então tá aqui em Tallinn tipo seria super legal eu sei que é meio sei lá coisinha de YouTube minha mas mano é legal enfim por esse vídeo é isso tchau tchau tchau